Chama do pisado, é J.F. da pisada Alô meu parceiro, chama a Cozada, essa é sua Assim ó, assim ó Ô novinha do popo grande do bumbum avantajado Novinha do popo grande do bumbum avantajado Quando der, se rebola, os homens ficam pirados Se der, se rebola, os homens ficam pirados Se eu não rem chance, eu não remeci Chica de verdade, voa-tire a minha mão Se eu não remece, eu não remeci Chica de verdade, voa-tire a minha mão Chamado piseiro É o J.F. da pisada Tá gravando a passada, mas você vê Assim ó Do novinha, do popo grande, do bumbum avantajado Do novinha, do popo grande, do bumbum avantajado Quando desce e rebola, os homens ficam pirados Desce e rebola, os homens ficam pirados Sendo regular, eu sento a mão no amanecer Dica de verdade, vou tirar minha roupa Sendo regular, eu sento a mão no amanecer Dica de verdade, vou tirar minha roupa Chama, não fizeram, vai, a Jota é pra pisada O empresário do Marquinhos é que eu tenho sonho E o parceiro, a Madalézade, o parceiro, o Michael Pess Petisco, Félix, chama no piseiro O parceiro, o maninho, é, vai O parceiro, o paizinho, vai O parceiro, o nael, minhas duras, do meu bom sucesso Chama no piseiro, vai Essa é a minha vida, essa é a vida de gado Corri na vaquejada e botava o de chão Todo final de semana eu selo meu cavalo Eu vou pra vaquejada, essa é minha paixão Quando eu chego, a mulherada grita forte assim Eu troco alguns olhares, calor amor No coração do peito, chora de felicidade Eu amo de verdade, essa é minha paixão Chama no piseiro, vai O vaqueiro mais diferente do Ceará Alô meu pai, Daguinha, minha mãe, Rosinha É pra tocar no cara e não vaquei Pra gravar no parceiro, as na CD Que a Jota está pisada Assim ó Essa é a minha vida, essa é a vida de gado Corri na vaquejada e botava o chão E todo final de semana eu selo meu cavalo Eu vou pra vaquejada, essa é minha paixão E quando eu chego, a mulherada grita forte assim Eu troco alguns olhares, calor amor No coração do peito, chora de felicidade Eu amo de verdade, essa é minha paixão Eu sou raquezinho, eu sou raqueiro e sou pinhão Eu amo de verdade, essa é minha paixão Eu sou raquezinho, eu sou raqueiro e sou pinhão Eu amo de verdade, essa é minha paixão Eu sou raquezinho, eu sou raqueiro e sou pinhão Eu amo de verdade, essa é minha paixão Eu sou raquezinho, eu sou raqueiro e sou pinhão Eu amo de verdade, essa é minha paixão Chama do piseiro, vai! É pra tocar no paredão, a Jota está pisada Eu sou Ingrid, eu vou tocar nos paredões Jogar pra cima que foguete não tem ré Vai gravando, parceiro, o André Cd É mais atualizado que nunca É J.F. da Pisada É J.F. da Pisada Alô, minha parceira, Ingrid do Gado Tamo junto Forte abraço, vai que chota essa pisada Chama aquela hora Eu confesso que estou apaixonado E vou deixar a vida de raparigueiro Eu tô cansado dessa vida de solteiro Quero viver a vida inteira ao seu lado E o teu beijo, eu tô viciado Ninguém faz como você Ninguém faz como você Aquele amor negoso, safado gostoso Que me dá prazer Eu disse ninguém faz como você Ninguém faz como você Aquele amor negoso, safado gostoso Que me dá prazer Agora eu quero só você Chama no Fizeiro Chama no Fizeiro Chama no Fizeiro O empresário do Baqueres, Zé Cabrações Chama no Fizeiro Eu confesso que estou apaixonado E vou deixar a vida de raparigueiro Eu tô cansado dessa vida de solteiro Quero viver a vida inteira ao seu lado E o teu beijo eu tô viciado Ninguém faz como você, ninguém faz como você Aquele amor negoso, safado gostoso que me dá prazer Eu disse ninguém faz como você, ninguém faz como você Aquele amor negoso, safado gostoso que me dá prazer Agora eu quero só você Chama no piseiro, alô meu parceiro, fala uma atenção É pra tocar no palirão, chama que ela vai Meu parceiro vai desceder Aquele amor, chama que ela vai descer Essa é mais uma composição, a Jota é vida pesada Assim ó Chegou o fim de semana, não quero saber de nada Já briguei com a mulher, ela saiu e foi de casa Liguei para o esquema e disse como vai ser Liguei para o esquema e disse como vai ser Chegou o fim de semana, não quero saber de nada Já briguei com a mulher, ela saiu e foi de casa Liguei para o esquema e disse como vai ser Liguei para o esquema e disse como vai ser É filmezinho de sacanagem, confronto de sacanagem Putaria de verdade, vai até o amanhecer Tô toda excitada, pedindo tapão na rabia Pedindo tapão na rabia, me chamando de bebê É filmezinho de sacanagem, confronto de sacanagem Putaria de verdade, vai até o amanhecer Tô toda excitada, pedindo tapão na rabia Pedindo tapão na rabia, me chamando de bebê Chamando o piseiro, rapazé Chama aquela rapazé Representa o Vakmezoba Produções Chegou o fim de semana, não quero saber de nada Já briguei com a mulher, ela sai e foi de casa Liguei para o esquema e disse como vai ser Liguei para o esquema e disse como vai ser É filmezinho de sacanagem, confronto de sacanagem Putaria de verdade, vai até o amanhecer Tô toda excitada, pedindo tapão na raba Pedindo tapão na raba e me chamando de É filmezinho de sacanagem, confronto de sacanagem Putaria de verdade, vai até o amanhecer Tô toda excitada, pedindo tapão na raba Pedindo tapão na raba e me chamando de Chama, vai, levando Leslie CDs A minha parceira Amanda Designers Neca de um bom sucesso Chama aquela lá Meu parceiro Vando Motopeças Meu parceiro Michael Motopeças Essa é mais um do Raqueiro Essa é da fábrica J, deve dar pisada, bebê Chama Ela não falou comigo e nem mandou mensagem E me bloqueou no seu WhatsApp E me pediu pra eu esquecer você Mas o meu coração disse que não E para amor e não faz isso não Eu tô aqui deitado, jogado no chão E as tensas grandes no meu coração Vou chorar, bebê Mas eu não consigo viver sem você Vou chorar, bebê Mas eu não consigo viver sem você Vou chorar, bebê Mas eu não consigo viver sem você Vou chorar, bebê Mas eu não consigo viver sem você Ela não falou comigo e nem mandou mensagem E me bloqueou no seu WhatsApp E me pediu pra eu esquecer você Mas o meu coração disse que não E para amor, e não faz isso não Eu tô aqui deitado, jogado no chão E as peças grandes no meu coração Vou chorar, vou beber Mas eu não consigo viver sem você Vou chorar, vou beber Mas eu não consigo viver sem você Vou chorar, vou beber Mas eu não consigo viver sem você Vou chorar, vou beber Mas eu não consigo viver sem você Alô, minha empresa topada CSC Meu parceiro gravei Chama Vem pra tocar no paredão Cantinho da moda Vem pra tocar Chama aquela hora Vai gravando Chama e cê cantou Pô, sozinha não Quando pegava o microfone Pô, logo falava Ei, matuto, não sabe de nada Com muita fé em Deus e Deus me abençoou E hoje eu sou um cantor Pra quem me criticava falava de mim Só me incentivou Eu nunca desistir E assim ó Eu disse agenda lotada Estouro na neta e nas redes sociais Todo mundo me conhece Com os pés no chão Cê pisa em ninguém Com toda minha vida eu só piso bem Eu disse agenda lotada Estouro na neta e nas redes sociais Todo mundo me conhece Com os pés no chão Cê pisa em ninguém Com toda minha vida eu só piso bem Chama do piseiro do baqueiro É J, vai pra pisada Tem pra tocar no paredão Essa é a composição do agregue Chama Olha o piseiro do baqueiro Vai gravando o palceiro Vai se lhe cede Ô menino sonhador do setão Sonhava e cê cantou Pô, sozinha não Quando pegava o microfone Pô, logo falava Ei, matuto, não sai de nada Com muita fé em Deus E Deus me abençoou E hoje eu sou um cantor Pra quem me criticava Falava de mim Só me incentivou Eu nunca desisti E assim ó Eu disse agenda lotada Estouro na neta e nas redes sociais Todo mundo me conhece Com os pés no chão Cê pisa em ninguém Por toda minha vida eu só piso bem Eu disse agenda lotada Estouro na neta e nas redes sociais Todo mundo me conhece Com os pés no chão Cê pisa em ninguém Por toda minha vida eu só piso bem Chama do piseiro É pra tocar no paredão Vai meu parceiro Amado Designers Do parceiro Michael Pessas Mercadinho com sucesso Vai paredinha vibração Paredinha top som A marca do piseiro Esse aqui é o pro do som Chama do piseiro Chama do piseiro É pra tocar no paredão Chama, chama aquela raiva Assim ó Eu disse ela tem o jeito de menina negosa Ela tem o jeito de menina manhosa É filha de papazinho de santa Não tem nada Quando vai pra balada É só sarrada e sentada Ela tem o jeito de menina negosa Ela tem o jeito de menina manhosa É filha de papazinho de santa Não tem nada Quando vai pra balada É só sarrada e sentada Quando ela toma uma Ela se joga É só sarrada e sentada Fica em cara nervosa Menina patricinha Que sabe de tudo É sequência de sentada É sequência de raba Menina patricinha Que sabe de tudo É sequência de sentada É sequência de raba Chama do piseiro Pra tocar no paredão Alô caminhão do pituca Vai divulgar no paredão de santa Vai divulgar no paredão de santa Tudo me merece Tudo me merece Você prepara que hoje Tinha noite e sentada Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro é raba 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 É bom demais, é tão gostoso o estilo American Paiora que clã da Sino Bom É bom demais, é tão gostoso o estilo American Paiora que clã da Sino Bom É bom demais, é tão gostoso o estilo American Paiora Alô meu parceiro, Paulo Anderson, chama Ai meu parceiro, Guilherme da Lourdes Meu celular tocou, era um forró que não é Sino Com a localização falei, tô indo E quando eu cheguei lá, penso no desmatelo Era que engaçando, dançando, pisando, bora Meu celular tocou, era um forró que não é Sino Com a localização falei, tô indo E quando eu cheguei lá, penso no desmatelo Era que engaçando, dançando, pisando, bora Que clã da Sino Bom É bom demais, é tão gostoso o estilo American Paiora que clã da Sino Bom É bom demais, é tão gostoso o estilo American Pie, ora que quando é sino bom É bom demais, é tão gostoso o estilo American Pie, ora que quando é sino bom É bom demais, é tão gostoso o estilo American Pie Chama, palma filho, é pra tocar no paredão Vai gravar meu parceiro a GCD, vai pare de vibração, vai pare de toque som Chama no piseiro, é J.I. pra pisar, meu bebê É pra tocar no paredão, chama que ela vai Chama, chama Chama Essa é mais uma da fábrica J.I. foi Hoje tem baile de favela, tava sem desenvolver Tava cheio de novinha, começaram a dizer Hoje tem baile de favela, tava sem desenvolver Tava cheio de novinha, começaram a dizer Chama que ela vai Chama que ela vai Chama que ela vai Vai gravar meu parceiro a GCD, vai gravar meu parceiro a GCD, assim ó Hoje tem baile de favela, tava sem desenvolver Tava cheio de novinha, começaram a dizer Hoje tem baile de favela, tava sem desenvolver Tava cheio de novinha, começaram a dizer Vou jogar na xeira aqui, ia, 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 ia Pro ciruma na tua pika, ia, ia, ia Ideias passar a gumbinha, ia, ia, ia arteias Passar a being in That yeah, ia, ia, ia Jogo na xeira aqui, ia, ia, ia Explora na tua pika, ia, ia, ia esi Passar a gumbinha, ia, ia, ia É pra tocar no paredão, segura aí a pancada Chama, o empresário do Maquê do Ezequiel Produções Meu parceiro Felipe Teclas É pra tocar no paredão, o empresário do Vaquê do Ezequiel Produções Chama aquela rara Assim ó Eu tô lançando um novo hit pra salvinha assanhada na frente do paredão Ela flexiona e trava Tô lançando um novo hit pra salvinha assanhada na frente do paredão Ela flexiona e trava Bota a mão no joelho, dedinho na boquinha Agora movimenta ao som do meu solinho Ela flexiona e trava E desce quicando a raba E elas flexionam e trabam E desce quicando a raba E elas flexionam e trabam E desce quicando a raba E elas flexionam e trabam E desce quicando a raba E desce quicando a raba Chama no solo e vai O empresário do Vaqueri Seca Produções Olha meu parceiro Joel Chama no swing Eu tô lançando um novo hit pra salvinha Açanhada na frente do paredão Ela flexionam e trabam Eu tô lançando um novo hit pra salvinha Açanhada na frente do paredão Ela flexionam e trabam Bota a mão no joelho, dedinho na boquinha Agora movimenta ao som do meu solenho E ela flexionam e trabam E desce quicando a raba E ela flexionam e trabam E desce quicando a raba E ela flexionam e trabam E desce quicando a raba E ela flexionam e trabam E desce quicando a raba Chama no piseiro vai Alô meu parceiro aí, que divulgador Alô meu parceiro Rafael Divulgações de bolo a cor Chama que é sorrinho Vai tramorir o parque e o banho de diversão Chama no piseiro vai Vai frigorir pro santo expeditor É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão E é de verdade em um quarto de motão Foi logo o tapão na raba E ela se apaixonou E puxão de cabelo a safadeza combinou Foi logo o tapão na raba E ela se apaixonou E puxão de cabelo a safadeza combinou E a novinha sentou Quicou por vaquerim E foi tapão na raba O gemido é bem gostosinho A novinha sentou Quicou por vaquerim E foi tapão na raba O gemido é bem gostosinho E foi tapão na raba O gemido é bem gostosinho A novinha sentou Quicou por vaquerim E foi tapão na raba Gostosa Composição Uma queda diferente Chama aquela raba Vai gravando parceiro da GCD Eu tava em casa de boa Uma pegate me ligou E hoje é sexta-feira Dia de fazer amor Tá tudo esquematizado Vai ser dentro do motel É putaria de verdade E ao quarto de motel Foi logo tapão na raba E ela se apaixonou Puxão de cabelo a safadeza combinou E a novinha sentou Quicou por vaquerim Foi tapão na raba O gemido é bem gostosinho A novinha sentou Ficou pro vaqueirinho E foi tapão na raba O gemidão bem gostosinho E a novinha sentou Ficou pro vaqueirinho E foi tapão na raba O gemidão bem gostosinho E a novinha sentou Ficou pro vaqueirinho E foi tapão na raba Gostosa! Chama no piseiro É o parceiro, não é seu cantor de Parambu É meu parceiro, Lendo Paiva É meu parceiro, Miguel Júnior Minha comarinha, Laiane Chama! É pra tocar no paredão Olha o piseiro do vaqueiro, bebê Vai levando o parceiro, vai receber A marca do piseiro É J.F. da pisada Alô parceiro, Vitor Mera Essa é sua É pra tocar no paredão Veste a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir Bebida não vai faltar, já preparem o lança Ora mete dança, ora mete dança Ora mete dança, ora mete dança Veste a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir Bebida não vai faltar, já preparem o lança Ora mete dança, ora mete dança Quando DJ toca e ela vai dançar Carai não fica isso Veste a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir Bebidão não vai faltar, já preparei um lança Ora meter dança, ora meter dança Veste a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir Bebidão não vai faltar, já preparei um lança Ora meter dança, ora meter dança Quando DJ toca e ela vai dançar Caralho, não me que isso, caralho, não me que isso Caralho, não me que isso, que isso, que isso, que isso Caralho, não me que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Chama no solinho É pra tocar no paredão Vai gravar o meu parceiro, vai ser cd É jogante da pinçada Chama Joga pra cima Vai Felipe Teclas Tô postando o meu parceiro no ralão Garotos da pesadinha Chama É J.E. Parou O cantorzinho chegou Graça vai pegar o uísque e o copo por favor E solta a pancada Pisa a dança ringueira Eu vou mandar um recado pra mulher que tá solteira Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Presti atenção em mim Ei, nós é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar da suta a mamãe passou põe pimenta Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Presti atenção em mim E nós é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar da suta a mamãe passou põe pimenta Chama no piseiro, vai Pra gravar meu parceiro, vai ser cd A minha parceira manda designers 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 O ralão do motopeças Parou O cantorzinho chegou Graça vai pegar o uísque e o copo por favor E solta a pancada Pisa a dança ringueira Eu vou mandar um recado pra mulher que tá solteira Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Presti atenção em mim E nós é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar da suta a mamãe passou põe pimenta Ei, a mulherada aí Que veio pro forró Presti atenção em mim E nós é diferente Não sei se você aguenta Porque no lugar da suta a mamãe passou põe pimenta Chama É pra tocar no paredão EJF da pisada O empresário que vai querer seguir produções Vai mercadinho com sucesso Vai tamborilpar com banho de diversão Paredinho EJF Vai caminhão do pituca Vai JV Eclipse Chama